A Justiça de Mirandópolis fez hoje uma audiência com 17 pessoas acusadas de tráfico de drogas. Elas foram presas em uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar que aconteceu em fevereiro do ano passado. Por conta do grande número de acusados, os trabalhos foram feitos na Câmara Municipal. Dezenas de testemunhas de acusação foram ouvidas nesta terça-feira. Policiais militares ficaram de prontidão no local e ruas ao redor foram interditadas para evitar a aproximação de curiosos. O processo corre em segredo de justiça desde 2016. E o próximo passo das autoridades será o agendamento da audiência que vai ouvir testemunhas de defesa do caso. Em seguida, será o julgamento que ainda não tem data para acontecer.